Olá, nesse vídeo você terá um verdadeiro curso de introdução ao Photoshop. Eu vou te apresentar aí o programa e nós vamos passear pelas principais ferramentas e funções que o Photoshop oferece. E olha que legal também, mais uma coisa. Se você assistir o vídeo completo e praticar aqui junto comigo, você poderá solicitar um certificado de participação desse mesmo curso que a gente vai assistir aqui. Então assista completo e entenda como isso funcionará. Agora veja o que a gente vai fazer durante essa próxima hora. Eu sei que aqui no YouTube, vídeos como esse que a gente está vendo, que é bem grande e com bastante conteúdo, são infelizmente deixados de lados e poucas pessoas assistem. Então por isso eu queria te pedir um favor. Caso você goste dessa aula, retribua aí com um compartilhamento. Pode ser no seu Facebook, no Twitter, tanto faz para saber a verdade. Mostre esse vídeo também para aquele seu amigo que tem interesse em um dia aprender Photoshop. Pois somente dessa maneira é que um projeto de educação se mantém ativo aqui no YouTube. Então se puder fazer isso por mim e por toda a turma aqui do PSI, eu serei eternamente grato a você. Outras coisas, eu sou sincero e eu não vou dizer que apenas essa aula aqui é um curso completão de Photoshop. Como normalmente a turma diz por aí. É correto afirmar que esse vídeo é sim uma introdução completa. Pois o Photoshop oferece infinitas possibilidades, edições, ferramentas e seria impossível abordar todas elas em um único vídeo. Então para te mostrar tudo do Photoshop, eu criei um verdadeiro curso completo de Photoshop. Especialmente para você que é iniciante, com cerca de 60 aulas, 700 minutos de aprendizado simples, direto e descomplicado. Então se você tem interesse em realizar o curso completo e se ainda tiver em vagas disponíveis, você pode acessar o primeiro link aqui da descrição desse vídeo e conferir todos os detalhes do curso. Ou então acessar diretamente o link lojafotoshop.com.br. Lá sim nós vamos entrar em detalhes e ver absolutamente tudo o que você precisa saber sobre o Photoshop. E um aviso rápido aqui, que os 100 primeiros alunos terão uma grata surpresa. Eu te espero lá no curso completo também. Então sobre o Photoshop, já vou quebrar aqui um grande mito. Logo de cara que muitas pessoas aqui do canal PSI me perguntam um volta e meia. O Photoshop no Windows e no Mac são diferentes? Não, é exatamente a mesma coisa e eu digo isso porque eu tenho e utilizo o programa nos dois sistemas, tanto no Windows quanto no Mac. E sobre as versões do Photoshop, para ser bem preciso contigo aqui nesse vídeo, eu estarei utilizando a versão CC 2017. Entretanto, se você tiver a versão CS6 para cima, CC 2014 e 2015, qualquer uma delas terá absolutamente tudo o que a gente vai ver aqui nessa aula. Já as versões um pouco mais antigas, pode ter aí uma pequena diferença aqui e outra ali, mas a essência das tarefas também podem ser reproduzidas nessas demais versões mais antigas. Beleza? O Photoshop também é um software pago e você pode adquirir de maneira mensal lá no site da Adobe. Hoje, nessa data que estou gravando esse vídeo aqui, a mensalidade do Photoshop é de R$35. Bom, se a gente for analisar, se estamos falando do melhor programa de edição de mais e de todo mundo, é um valor bom para se ter o programa original, na linguagem da sua preferência, também com todas as atualizações e sem nenhum vírus ou qualquer outro tipo de problema no seu computador. Então, portanto, na minha opinião, vale a pena ter o Photoshop originalzinho sim. Bom, dito essas informações aí de extrema importância que você precisava saber antes de iniciar o vídeo, vamos para a tela aqui do meu computador e a gente vai dar início à nossa incrível jornada no Photoshop. Você vai ver como é fácil dominar esse bichão de sete cabeças. O Photoshop, na verdade, ele só late. Pode ficar tranquilo que ele não morde. Sabe quando a gente vai na casa dos outros e tem aquele cachorrinho, sabe? Louco, latindo, desesperadamente, né? Então, na verdade, ele só quer brincar aí com você e o Photoshop também só quer brincar com você. Então, bora lá, vamos para a tela do meu computador e iniciar esse curso de introdução ao Photoshop. Bom, galera, então aqui na tela do meu computador, eu estou aqui no cantinho, olha, aqui no cantinho superior direito e eu vou ficar aqui até o final da nossa apresentação, aqui do nosso curso de introdução ao Photoshop. Eu tenho já aqui uma imagem que fiz muito rapidamente, que vai ser esse o resultado final, que você já viu aqui na introdução, como que a gente fez a montagem, colagem, trabalhou com recortes, máscaras, camadas também, ajustes, questão de ajuste de cor, iluminação. A gente trabalhou com tudo isso e a gente vai ver agora, nessa próxima hora de apresentação aqui no Photoshop. Mas antes de tudo, eu preciso apresentar o Photoshop para você. Ele agora vai ser o seu conhecido, o seu amigo que você vai levar aí para sempre na sua vida. E para isso, como a gente precisa, mostrar alguns detalhes muito importantes que você deve levar em consideração. Por exemplo, quando você for criar um novo arquivo, você vai vir lá no menu principal, que é esse que está aqui em cima. Pera aí, meio confuso aqui. Caramba, é difícil. Aqui, esse aqui. É esse aqui de cima. Onde está lá arquivo, editar, imagem. Esse é o menu principal do Photoshop. Também a gente vai trabalhar muito com a barra de propriedades, que é essa aqui logo abaixo do menu principal. Que quando você seleciona uma ferramenta, automaticamente muda as preferências que você pode editar de cada ferramenta. Outra barra muito importante é essa barra que eu acabei de posicionar aqui o mouse. Que é a barra de ferramentas, onde você vai encontrar muitas ferramentas importantes para a edição do seu Photoshop. Outra área muito importante. Já falamos do menu principal, barra de propriedades, a barra de ferramentas. É esse lugar onde eu estou aqui. Obviamente, no seu Photoshop não vou aparecer, né? Mas aqui embaixo, tudo que você vê aqui é de suma importância. A área de camadas, principalmente, que é essa área aqui debaixo. É um dos principais pilares do Photoshop. E é onde a gente vai concentrar bastante atividade durante os nossos exercícios. Outro aqui, painelzinho, tem as propriedades de fontes, de ajustes, enfim. Muita coisa também a gente pode mexer através daqui. E essa daqui que é a nossa área de trabalho no Photoshop. Digamos que aqui que acontece a mágica, beleza? Tudo que a gente mexer aqui vai aparecer aqui, a gente vai salvar. E esse daqui é o nosso campo de trabalho para edições no Photoshop. Então, recapitulando rapidamente. Menu principal, barra de propriedades, barra de ferramentas. Ferramentas, a nossa área de trabalho e os painéis do Photoshop, beleza? Cinco coisas bem importantes que você... Eu recomendo até você anotar, fazer uma setinha. Aqui é tal coisa, aqui é tal coisa. Que isso daqui é muito importante. Porque quando eu falar, vamos até a barra de propriedades, você já sabe onde fica. Então, não precisa... Barra de propriedades, parou ali, travou. Nem lembra mais como prosseguir, né? Como prosseguir. Então, você já sabe, barra de propriedades, ferramentas, menu principal, painéis e nossa área de trabalho. Show? Fechou? Então, está apresentado aí. É a mesma coisa que se chegar para o cara... Ah, esse daqui é fulano de tal, tem tantos anos, trabalha não sei aonde, estudou não sei o que. Foi isso que a gente fez aqui e apresentou o Photoshop para você. Então, vamos abrir uma nova imagem do Photoshop. A gente pode ir através do menu principal, agora você já sabe onde é que fica. Lá no topo, você vem arquivo, você pode criar um novo documento totalmente em branco com as dimensões que você quiser. Ou você pode também abrir uma nova imagem já existente, que é o que a gente vai fazer. Perceba que logo aqui ao lado dos principais comandos do Photoshop, existem teclas de atalho. Que se você pressionar, nem precisa vir até aqui, ó. Que nem, por exemplo, para abrir uma nova imagem, basta apertar CTRL O ou CMD O no Mac. E aquele esquema lá de que o Mac e o Windows, o Photoshop é diferente num e no outro, é um mito tremendo. O Photoshop é exatamente a mesma coisa que é no Facebook... No Facebook, nossa que passeio... No Windows, no Mac, ele é exatamente a mesma coisa também. A única coisa que vão alterar é o nome das teclas de atalho, que nem o CMD, CTRL, né? Por exemplo, coisas simples assim. Mas a execução, tudo é exatamente a mesma coisa. E nesse vídeo aqui, eu estou utilizando a versão Adobe Photoshop CC 2017. Mas todas as versões CC do Photoshop são bem próximas, não mudam praticamente nada. Beleza? Então eu recomendo sempre você ter essas últimas versões, que não vai ter problema algum. Então, recapitulando aqui, vamos abrir uma nova imagem, para a gente começar a entender melhor esses conceitos do Photoshop. Então, menu arquivo, abrir ou CTRL O. Então aqui, galera, eu já separei 5 imagens que a gente vai utilizar nessa nossa montagem, troca de cenários, realístico aqui no Photoshop. E vamos aprender as principais funções e ferramentas do programa. Primeiro, eu vou querer trabalhar em cima dessa imagem, que vai ser a minha imagem padrão, que vai ser aquele arco em Paris, que eu esqueci o nome. Se alguém souber, até deixe aqui nos comentários que eu esqueci. Eu encontrei imagens muito legais lá no site br.freepic.com. Eu recomendo você acessar esse site, que tem muita coisa gratuita e legal que você pode utilizar nas suas edições. Aqui, então, abrindo a imagem do arco em Paris, clica na imagem, clica em abrir, e você vai ver que assim como o navegador lá, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, é Firefox? Não sei, que eu não utilizo muito. O Safari, existem aquelas abinhas lá em cima que você vai navegando, né? E aqui, eu já tinha feito um exemplo, tinha aberto numa outra aba aqui a imagem do avião, e aqui a gente acabou de abrir uma nova aba, que é um novo documento no Photoshop. Funciona da mesma maneira, é uma nova abinha, é um novo documento, beleza? Então, em cima dessa foto, aqui a gente vai trabalhar todas as outras. Vamos começar aqui, prestando atenção, que na abinha de camadas, já apareceu uma camada nova, chamada plano de fundo. Sempre que a gente abrir uma nova camada, uma nova foto, um novo documento, vai aparecer aqui uma nova camada, escrito plano de fundo, e vai estar com esse cadeadozinho bloqueado. Caso a gente queira fazer edições futuras nela, basta dar dois cliques sobre ela, e um OK, que a gente vai estar desbloqueando e tornando ela editável desta maneira. Então a gente vai até editar essa imagem, a gente vai trocar inclusive esse céu lá do fundo. Então, dando sequência agora, a gente vai acrescentar o personagem principal, que a gente vai trocar o fundo dele e vai posicionar como se ele estivesse lá em Paris, aqui no Photoshop, fazer um milagre, né? Então podemos vir agora novamente até o menu principal, que você já sabe onde fica, né? Nossa, é muito diferente, porque se aponta para cá é o contrário, né? Eu não sou muito bom nisso. Então, menu arquivo, colocar incorporados ou inserir, que a gente vai utilizar essa opção para inserir uma imagem dentro desse arquivo que nós já temos aberto aqui no Photoshop. Se a gente for em abrir novamente, ele vai criar uma nova aba. É o que a gente não quer no momento. Então aqui, colocar incorporados ou inserir, dependendo da versão do seu Photoshop. E aí eu vou selecionar a imagem desse Pia aqui, desse menino, garoto, aqui do Paraná, chamamos de Pia, né? Então é esse Pia aqui. Com a tecla Shift, olha só, muitos comandos são importantes também no Photoshop. Se eu simplesmente vir até a aba aqui e aumentar, se veja que ele pode distorcer de várias maneiras a nossa imagem, que é o que a gente não quer, né? A gente quer manter ela perfeita. Então pressionamos a tecla Shift, clicamos nesse pontozinho, nesse nozinho, lá na forquilhazinha, e clica e arrasta para aumentar a imagem e manter as proporções de tamanho dela. Vamos ver mais ou menos o tamanho que a gente quer, mais ou menos aqui, ó. E pode confirmar lá na barra de propriedades, que agora você já sabe onde fica. É nesse Vzinho de correto. Sempre que a gente fazer qualquer modificação, de transformação, redimensionamento no Photoshop, vai perguntar lá em cima na barra de propriedades se você deseja confirmar essa ação ou deseja negar. Então a gente vai confirmar e vai dar um OK Photoshop. É isso mesmo que eu quis fazer. Aqui, ó, agora a gente vai trabalhar com outra... Ah, aqui a gente já está dentro do painel de camadas e a gente vai trabalhar com outro pilar do Photoshop muito, muito importante, chamado máscara de camada, que é um pilar dentro da área, dentro do painel de camadas, que é essa opção aqui, ó. Basicamente, vamos simular aqui algo rapidamente, ó. É como se a gente tivesse um pote, um pote plano aqui, e a gente cobrisse algumas regiões desse pote com um pano, qualquer coisa. A máscara de camadas funciona mais ou menos assim, quer ver? Então, ó, com a camada do P.A. aqui, do menino, do garoto selecionado, você clica sobre a máscara de camada, que é essa opçãozinha aqui. Perceba que ele vai criar como se fosse um paninho, assim, ó. É uma máscara totalmente branca. A gente só trabalha nessa máscara de camadas com duas cores, o branco e o preto. O branco mostra, é como se não tivesse nada por cima. E quando a gente coloca o preto, é como se ele estivesse escondendo algumas partes dessa camada. Perceba que aqui, ó, na camada de cima está o P.A. e na camada de baixo está a paisagem. Então, a gente já tem duas posições. É como se a camada de paisagem estivesse aqui embaixo e a do P.A. estivesse por cima. Então, o que está aparecendo? A camada que está por cima. A do P.A. A de baixo da paisagem, por enquanto, ainda não. E a gente vai utilizar esse recurso de máscara de camadas para esconder toda essa questão aqui, ó. Todo esse fundo do P.A. e deixar apenas ele aparecendo. Beleza? Para isso, a gente tem que utilizar algumas dessas ferramentas aqui na barra de ferramentas lá no outro canto. Caramba! Ah, eu desisto de apontar. Eu não sei fazer esse negócio aqui. Eu aponto para um lado, vai para o outro. Você já sabe. É lá no canto esquerdo. No canto esquerdo da sua tela vai estar a barra de ferramentas. Aqui você pode selecionar algumas delas que podem fazer essa seleção para você. Por exemplo, ferramenta de laço poligonal, ferramenta de laço, ferramenta de varinha mágica, de seleção rápida, ferramenta caneta, que é a principal ferramenta mais profissional de todas para utilizar e fazer recortes, em que, inclusive, eu tenho um vídeo especial aqui no canal apenas sobre a ferramenta caneta. Beleza? Que é uma ferramenta que merece muita atenção e eu criei um vídeo especial para você aprender a utilizar essa ferramenta aqui. Nesse caso, na aula de hoje, eu acho mais simples a gente utilizar a ferramenta de laço poligonal para você que está iniciando. Então, o que a gente pode fazer dessa maneira? ó, hum, aqui, é, eu acho melhor, porque aqui ele tem um contraste que com o fundo não vai ficar legal utilizar a ferramenta de seleção rápida. Então, vamos fazer assim, ó, clica com o botão direito do mouse, vai abrir as subcategorias das ferramentas e você vai selecionar a segunda, que é a laço poligonal. Ctrl mais no seu teclado para aproximar o zoom na sua tela aí, coisa que é muito importante no Photoshop, a gente sempre trabalhar com um zoom bem ampliado para a gente pegar os detalhes da nossa montagem. Então, o que a gente vai fazer agora? Ctrl mais várias vezes para aproximar bem o zoom e para recortar, selecionar, a gente vai fazendo de clique em clique com muita cautela e calma, paciência, a gente vai resolver isso daqui, ó. Então, ó, clique, 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 e clique, 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 clique. Não dê dois cliques várias vezes, senão ele vai finalizar a sua seleção e vai acabar não concluindo da maneira que você gostaria, né? Então, ó, aproxima bem o zoom e na silhueta do personagem você vai clicando e fazendo essa seleção. Não tem segredo, ó, de clique em clique você vai arrastando Ó, aqui, ó, eu só fiz como se fosse tipo um, ah, aconteceu alguma coisa errada, o que que eu posso continuar fazendo? Se ele pegou a seleção interna do personagem, você pode apertar a tecla de atalho Shift que vai aparecer no finalzinho de mais e você pode continuar essa seleção a partir do momento que você errou. Por exemplo, aqui, ó, continua a seleção e vai continuar pegar a seleção que a gente já fez e continuar essa nova seleção, beleza? Então vamos, ó, aos poucos realizando o recorte aqui até a gente vai, a gente só vai terminar no ponto que a gente iniciou, legal? Então vamos fazendo a seleção com bastante calma aqui, ó. Óbvio que você vai pegando maior habilidade, né, conforme vai passando como tudo na vida, né? Tudo que a gente vai fazendo de maneira repetitiva, a gente vai pegando aquela automatização do processo, então se você realizar várias vezes se vai ver que se vai melhorando, vai pegando de maneira mais rápida todo esse esquema de recorte e seleção e tudo mais que o Photoshop oferece nas suas edições. para recorte de cabelos também tem várias técnicas para deixar mais legal aqui no canal Photoshop para iniciantes você já encontrou muitas dessas técnicas se você não encontrou ainda entra aqui e procura que tem técnicas legais de refinamento de cabelo para dar aquele toque final na hora do recorte. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto